Vamos aproveitar aqui no Camisa 10 e ouvir o zagueiro paraguaio Balbuena. Marcou um gol no clássico diante do Palmeiras e ele falou sobre a comemoração do compatriota, do Romero. No meio da partida foi lá, fez o gol, tirou o celular, fez um selfie, viralizou nas redes sociais. O Balbuena falou, tava combinado essa comemoração diferente do Romero? Vamos ouvir o zagueiro corintiano paraguaio, vamos lá. Não, não sabia não, foi algo que pra nós, a gente ficou surpreso também por o que ele fez. Mas o mais importante é que ele jogou muito ontem, mais uma vez, e também saiu o gol dele que já faz tempo ele tava procurando. Então a gente fica feliz por ele, que ele tem se cobrado muito também, que ele é atacante e logicamente é atacante e vive de gol. E ontem apareceu a oportunidade pra ele e todo mundo ficou feliz por ele também. Aí então o zagueiro paraguaio Balbuena, autor de um gol no clássico do último domingo diante do Palmeiras. E aquela confusão no intervalo ainda continua repercutindo. O Felipe Melo foi nas redes sociais, postou vídeo que o Cleisson teria cuspido nele. Tem outras imagens também que mostram que o Cleisson jogou alguma coisa. O clássico acabou, mas a repercussão ainda continua.